Música Galera, o filme do Coringa é foda, mano, não tem como discordar disso, se você não tá ciente disso, provavelmente então você não foi assistir esse filme que, tipo, eu não sei o que você tá fazendo aqui, se você ainda não foi assistir esse filme, vai logo assistir ele, se você não tá sabendo disso, então você não viu uma das milhões de análises, todo mundo falando muito bem do filme, e não viu o nosso vídeo, né, que a gente deu a nossa análise, deu a nossa crítica, sobre o Coringa, mas, cara, nem todas as polêmicas do mundo conseguiram parar esse filme, que, cara, é simplesmente genial, tem uma atuação maravilhosa, uma história incrível, e, cara, é aquela coisa, quando você faz um filme bom de verdade, não tem como parar, porque, cara, a gente vê os resultados nos lucros, a gente vê os resultados nos prêmios, nos recordes, e é justamente isso que aconteceu, porque, galera, quem fala com vocês é o Laian da Central, e agora eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia incrível, que, cara, é oficial, Coringa quebrou todos os recordes dos filmes adultos, ele passou todo mundo, ele, oficialmente é o filme mais lucrativo da história de filmes adultos, isso é genial, simplesmente genial. Cara, eu fico muito feliz com isso também, Laian, e a gente fez parte disso, a gente deu dinheiro, foi lá assistir, financiou esta porra, e a gente financiou também o choro dos jornalistas, né, que adoram reclamar aí de filme violento, então a gente vai debater isso com vocês, e, vamos lá. Exato, vamos passar todas as informações pra vocês, pra vocês entenderem, né, esse recorde, e como a galera tá reagindo a esse novo recorde, mas, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, faz algumas poucas semanas, né, que a gente teve o lançamento oficial do filme do Coringa, cara, e esse daqui que era pra ser um filme de origem, né, de um personagem, esse daqui que seria a origem do Coringa, seria uma história original, violenta e bem realista, cara, assumiu todos os holofotes possíveis, porque, vamos falar a realidade, o Coringa é o vilão mais conhecido do mundo das AKQs, tá ligado? Acho que ele bate de frente com o Thanos, a gente tá falando do Thanos, que é o cara que destrói universos, né? E o Coringa é o quê? É só um cara com roupa de palhaço e vontade de casar caos. Com zero superpoderes. Exato, então, mano, o Coringa é fantástico, assim, como questão de vilão, ele é um dos melhores vilões de todos os tempos, um dos mais conhecidos, e, cara, especialmente aqui no Brasil, o brasileiro adora o Coringa, né? Acho que depois do filme do The Dark Knight, O Cavaleiro das Trevas, o Coringa ficou muito em alta no mundo inteiro, porque aquele filme é genial, né? Ganhou o Oscar, a atuação do Heath Ledger como Coringa ganhou o Oscar. E aí, quando a gente teve um filme dedicado ao Coringa, que tava seguindo uma coisa muito parecida com o Coringa do Heath Ledger, o Coringa do Batman, O Cavaleiro das Trevas, cara, a galera ficou louca, né? A gente teve um lançamento inicial pros críticos, os críticos deram nota 10, falaram que o filme é revolucionário, genial, atuação de Oscar, e todo mundo ficou na hype. E aí, nem tinha lançado o filme, o que a mídia começou a fazer? Começou a tacar o pau em cima do filme do Coringa, falando que não, o filme é violento demais, não, vai dar tiroteio. Lembra que a mídia tentou acabar com o sucesso do Coringa? É típico clickbait de mídia que quer atenção hoje em dia com a alta da internet, né? A internet, a audiência prefere ver um youtuber preferido, você prefere assistir a gente falando sobre um filme que foi lá assistir, ou lendo um jornal, ou lendo uma revista. A galera não faz mais isso, eles estão perdendo espaço. Então eles fazem o quê? Vamos criar uma polêmica aqui, vamos dizer que é violento. Vamos lacrar em cima do filme, né? Isso que é complicado. E aí o que acontece? Eles ficam chorando aí, porque o filme tá batendo recorde. Choraram, choraram, tentaram acabar com o Coringa, e no que deu, galera? Agora é oficial, depois de algumas semanas após o seu lançamento, o Coringa quebrou todos os recordes e se transformou no maior filme adulto da história. Ele acabou de passar o Deadpool 1 e 2, e cara, vamos falar a realidade. É Deadpool, né? É o Deadpool, tipo, todo mundo conhece o Deadpool, né, velho? Eu acho que realmente surpreendeu todo mundo, né? Porque assim, a gente esperava um filme incrível. Mas, cara, apesar de tudo, quem assistiu o Coringa sabe que esse não é um filme povão. Porque assim, qualquer cidadão pode ir lá e assistir o Deadpool. Um cara que gosta de filme de ação, um cara que gosta de filme de comédia, um cara que gosta de super-heróis. Mano, Deadpool é em tese pra quase todo mundo. Agora o Coringa não. O Coringa é um filme metódico, lento, violento, realista. Não era o filme do Batman, era o do Coringa. Se fosse do Batman, eu até entenderia se tivesse mais pessoas interessadas, tá ligado? Mas nem o Batman tinha no filme, entendeu? Então realmente foi surpreendente, velho. Muito, muito. Cara, ele passou todo mundo, todo mundo mesmo. ele passou o recorde de 785 milhões de dólares do Deadpool 2 e ele oficialmente já quebrou a banca com mais de 785 milhões e meio. Ou seja, ainda não acabou, ainda tem algumas semanas que ele vai ficar em cartaz, ou seja, ele pode passar ainda mais grana. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque ainda tá em cartaz, isso aí pode aumentar, né? Talvez... em um bi? Não, eu acho difícil, hein? Até... Cara, se os Vingadores tiveram que fazer um relançamento pra conseguir passar a marca do Avatar, eu acho difícil o Coringa. Até porque, mas o Vingadores era... pra passar o Avatar que era tipo 2.7 bilhões, né? Era muita grana. Aqui não chegou nem um bi. Mas mesmo assim, pro Coringa, é um número muito expressivo, na minha opinião. É muita bilheteria, é muita grana. Sim, tipo, cara, era um filme de drama, né? Um filme brutal, assim, de um personagem só contra o quê? Deadpool? Contra o quê? Vingadores Ultimato, sabe? A gente teve tantos filmes grandes nos últimos anos e aí o... só o Coringa vir fazer esse estrago, mano, foi genial. Foi simplesmente genial. E também um filme mais 18, né? Tem isso também. Muita gente não assiste, né? Vingadores, por exemplo, é o quê? Mais 12? 14? A faixa etária? Então, tipo, mais pessoas podem ver, né? Exato. É muito diferente, né? Exato. Tem muita mãe, muitos pais que nunca vão permitir que o filho vá assistir o Coringa, entendeu? Então, tipo, cara, são situações bem específicas que provam que, tipo, esse filme é foda, velho. É foda. Coringa é foda. Na boa. Depois, assistam o nosso vídeo. A gente fez o veredito do filme do Coringa. Lá a gente dá toda a nossa opinião. Lá vale a pena, né? Você conferir o que a gente pensa do filme. Mas, cara, é um filme genial. É um filme genial. E, assim, não tem o que reclamar, entendeu? Não tem o que reclamar. É legal que, por exemplo, ele passou o Deadpool 1 e 2, né? Que eram os maiores filmes mais de 18. E, cara, olha só que legal. O Ryan Reynolds, que é o ator do Deadpool, que ele gosta de brincar que ele é o Deadpool de fato, ele falou e parabenizou o Coringa zoando ele. Tipo, ele fez um post no Twitter dele que dizia a seguinte frase Posts de bilheteria para maiores de idades não são como os posts aos quais você está acostumado. Seu filho de uma puta. E é o post do Coringa, só que ao invés de ter escrito Coringa, ter escrito seu filho da puta. E aí embaixo, onde devia ficar informações como elenco, tá o nome de personagens como Deadpool, Neo, Pennywise, Jesus. E, cara, isso é uma referência muito foda porque esses personagens que ele está citando é o Neo do Matrix, é o Pennywise do It é Coisa, é o Jesus da Paixão de Cristo. Ele citou, tipo, todos os top 10 filmes que mais... Arrecadaram, né? Mais 18. Arrecadaram mais 18. Exato. Tipo, mano, ele foi lá seu filho da puta. Você passou todo mundo aqui. Olha a lista de pessoas que você passou, tá ligado? Então, assim, muito legal, velho. Ver que... Você vê que, apesar da mídia estar querendo encher o saco, querer apagar o fogo do Coringa, os próprios atores apoiam isso, os próprios atores acham foda, entendeu? Porque, mano, você assiste o filme não tem como falar que é ruim, entendeu? A qualidade é impecável. Mas tu pode perceber que essa pegada da crítica da mídia em relação a ele ser violento de não sei o quê foi muito mais antes do filme do que depois. Porque, quando lançou um filme, a pessoa vai no cinema, ela assiste o filme e vê que tudo que a mídia estava falando era bullshit, era baboseira. E aí, o que acontece? A mídia, se ela postar de novo, a galera cai matando mais do que já estava caindo matando antes. Porque é um absurdo você reclamar de um filme mais 18 com violência, sendo que a gente tem um rambo da vida, exterminador do futuro, um monte de filme com um monte de violência, morte, assassinato e o cara vem tretar logo no Coringa, tá ligado? Que a gente já espera que seja um filme assim. E aí, a galera vê que o filme é violento, mas, sinceramente, depois que eu assisti, eu acho que você concorda comigo, tem cenas pesadas? Tem, mas, pelo amor de Deus, tem filme bem pior, velho. Nossa. Nossa, infinitamente. Tem filme que eu vejo e dá vontade de vomitar, mano, dá um negócio. Isso aqui foi tranquilo, mano. Pelo amor de Deus, é muito choro. Não, mano, tem filme, tipo, filme que não é mais 18 e que é muito mais pesado que o Coringa, saca? Exato. Filmes que não são mais 18, são piores, entendeu? Então, assim, o choro da mídia pro Coringa, vou te falar a real, é que a mídia queria que o Coringa fracassasse, porque a mensagem que o Coringa passa é muito forte, entendeu? Aquela questão de caos, aquela questão de quebrar o sistema. Uma pessoa com problema mental também. É, tem a questão da pessoa com problema mental, mas, mano, eu acho que a mídia tentou usar essa questão de problemas mentais pra tacar a pau em cima do filme, porque eles queriam que o filme fracassasse, eles não queriam passar essa imagem de caos, de o mais fraco conseguir se juntar, a massa se juntar e tentar derrubar os mais fortes, os mais ricos. Acho que eles ficaram com medo dessa tese do Coringa, porque você chega no final do filme e você vê que tá rolando já um movimento das massas, né? Ele consegue iniciar uma rebelião, uma revolta. Então, acho que a mídia ficou com muito medo disso por outros motivos também que um outro dia a gente pode ver de debater. Mas, cara, a mídia tentou fazer o máximo possível, o jornalistazinho tentou fazer o máximo possível pra fazer o Coringa ir pra baixo, pro Coringa perder ingressos, pro Coringa passar de mal, mas, cara, no final, esse choro todo, que é, você não quer chamar atenção, mas você faz tanto barulho, tanto barulho, que você acaba chamando mais atenção do que deveria. A galera ajudou o filme ao invés de atrapalhar. Exato! Eu acho que a mídia reclamou e chorou tanto que foi o contrário, velho, ao invés de vocês estragarem o filme, venderem como, não, ele é violento demais, mas, mano, vocês só deram mais atenção pra ele, tá ligado? É, tipo o Modern Warfare, o jogo que tá rolando agora, que a galera reclamou tanto que, ai meu Deus, tem cenas pesadas, ai meu Deus, vocês têm que tirar isso do jogo. Eu fiquei com vontade de jogar, porque eu quero ver com meus próprios olhos o choro de vocês, se isso é verdade ou se vocês só estão chorando mesmo porque estão de birrinha, tá ligado? Então é, basicamente isso, é uma ajuda pro filme indireta, digamos assim. E é que nem também os haters da central, tá ligado? Vocês trouxas haters que ficam compartilhando os nossos vídeos no Twitter, no Facebook, falando, ah, esse canal aqui falando merda, mano, vocês têm noção que vocês também estão ajudando a gente, movimentando as nossas views, o nosso CEO? Então assim, vocês são muito otários, vocês não entendem como é que funciona o sistema, vocês são muito otários. Então, é o efeito Paris Hilton, funciona com canais, com hate, e também funciona com jornalistazinho querendo derrubar filme, entendeu? Então assim, mano, eu acho é pouco, eu acho é pouco, eu fico feliz de saber que o Coringa deu certo, eu fico feliz de saber que ele está quebrando recordes, e na boa, velho, isso daqui é um marco, não só por questão de cinema como um filme muito bom, como abre portas pra, por exemplo, até então, o maior filme do mundo em questão de adulto era o Deadpool, que era o quê? Um filme de super-herói, porra louca, violência, agora é um filme de vilão, é de, em tese, super-heróis, HQs, sim, mas é um filme de drama, é um filme tenso, é um filme pesado, realista, você entende que abre agora margem pra colocar mais filmes que não são só, tipo, casuais, mas agora filmes realmente diferentes, únicos, incríveis? Isso aqui tem uma pegada diferente, você bota um Vingadores contra esse filme aqui, você sente diferença em tudo, na fotografia, no áudio, nas falas, nas cores, mano, em tudo, velho, é tipo um negócio muito mais dark, mais pesado, o outro é mais tipo, pô, você vê rindo, sabe, pô, você fica, família, mano, que foda, olha esses gráficos aqui, esses efeitos, mano, não tem efeito nesse filme, dava pra fazer com ele e uma câmera só, tá ligado, e ponto. Entende o que eu quero dizer com essa, abrir portas novas? Acho que agora a gente pode ver, a gente pode ver os estúdios, abrindo as portas pra novas possibilidades de filmes que não precisam ser blockbuster, sabe, aí, é o filme de ação do momento. Preciso gastar bilhões pra fazer esse filme. Não, velho, só faz um filme único, com atuação incrível, com uma proposta legal, diferente, que nem o do Coringa, entendeu? E pode ser mais 18. E de novo, isso daqui é outro marco importante, porque prova que, de novo, só porque o filme é mais 18, não significa que ele vai ganhar pouco, entendeu? Dá pra ganhar muita grana, velho. Tá quase batendo um bilhão, chegando no nível Vingadores, entendeu? Então, tá de parabéns, velho, isso daqui é um momento incrível. E de novo, galera, se você não assistiu, vai assistir, aproveita enquanto o filme ainda tá em cartaz, vai assistir o Coringa aqui na boa, vale muito a pena. Enquanto isso, não se esqueça de assistir a nossa análise do Coringa aqui na Central, o nosso veredito sobre o filme, e também, não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui do canal, pra não perder nenhum vídeo futuro, beleza? De qualquer maneira, qual que é a sua opinião em relação ao filme do Coringa? E, é claro, qual a sua opinião em relação a essa quebra de recordes? O que você acha que a galera, os haters de Coringa estão pensando? Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam sobre o assunto, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!